Eu fui lá conversar com o Milton das Pacas. Já vamos pôr o VT? Tá pronto? Já ia. Vamos pôr já. Então vai, roda a vinheta e aí eu volto a fala. Vai, do nosso jeito. E muita é força. Mas tudo tem um jeito certo. Milton Rodrigues, o cuteleiro mais rústico do Brasil. Gente, tá muito quente aqui. Eu tô do lado de um forno de forja e aqui tá o Milton. Descendo o braço aí pra fazer essa forja, né, Milton? Com certeza, vamos lá. Eu vi que às vezes você dá umas pancadas aqui e sai uns pedaços. Isso é coisa que não precisa na faca, é coisa ruim. Coisa ruim, coisa ruim isso agora. Aqui você vai dando o quê, Milton? Vai dando formato na faca? Tô dando formato na faca. Depois aqui vai pra linchadeira. Aqui você olha a faca e vai tirando o que não precisa. E o que não recebe o material na marreta aqui, ó. Fica mais fácil lá pra mim lixar ela, né? Mas isso aqui antes era o quê? Era uma mola de caminhão? O que que era, Milton? Era uma mola de trem. De trem? De trem. Toda vez ele, olha, bate, olha. Daqui um pouco nós vamos pra linchadeira. Ali dá pra conversar um pouquinho melhor. Porque aqui é muito barulho e o fogo pegando ali do lado, ó. Aquela faca que o Milton tava fazendo tá aqui, ó. Ela tá se resfriando. Sim, sim. Mas depois eu dar pra lidar na lixadeira, né? Uhum. Aí vamos dar forma nela. Ela vai passar por esse processo aqui, ó. Então da lixadeira, que é o segundo passo, você vai começar a deixar ela nessa aparência. Exatamente. Vai desbastando ela. Aí depois vai voltar pra forja, que é pra fazer a têmpira dela. Ah, ali você ganha resistência na têmpira. Vai endurecer o aço. Aí, após, vou botar no óleo. Ah, no óleo não é na água, né? Vou botar no óleo quente ali. Óleo morno, né? Coloca ela no óleo. Depois eu limpo ela na lixadeira e volta pra forja de volta pra fazer o revenimento. Eu vou na boca da forja aqui assim e vai agrupar os grãos. Quando você tempera, o grão fica que nem areia. Arenou. Aí quando você fazer o revenimento, aí vai se agrupar. Aí você tem uma faca. Aquela faca vai ficar nesse padrão, mais ou menos, aqui, ó. Vou entrar numa faca dessa. Pouquinho menor que essa. Ali a gente tem alguns cabos, tem de osso de animal, tem de madeira. Esse aqui, por exemplo, a gente tem do que esse aqui é? Embui, é isso? Isso é embui. Aqui, ó. Embui, tegrada. Embui, tegrada. Tem jacarandá. Mas tem vários tipos de coisas. Pou Brasil. E, ó. Principal Brasil. Tempo você leva pra fazer uma faca dessa? Como é que é? Essa aqui, eu faço ela, vamos dizer, se eu pegar só nela. Meio dia de serviço. Meio dia de serviço, por exemplo? Meio dia. Pra finalizar. Forjar, lixar, temperar, botar carro e fazer um teste de fio ainda. Essa oficina de cutelaria aqui que você tá vendo hoje, ela não era assim. Ela era de outro jeito. O que que aconteceu, Milton? Aconteceu aqui no dia do jogo do Brasil. Era umas quatro horas da tarde aqui no Abacaxiri. Deu um vendaval. Que arrancou árvores. Gigante. Pela raiva. Né? No muro do quartel. Derrubou tudo. Arrancou telhado de outra casa por aí. E a minha oficina foi premiada também, né? Se não dou aqui. Meio metro de árvore aqui. Medra aí. Exteriou toda a oficina. Teve máquina que queimou. Mas aí, graças a Deus, o Brasil inteiro me ajudou. Eu não pedi um real para ninguém. Mas eu vi o seu ganha-pão, o seu sonho e ser jogado fora. Fiquei muito triste. Mas muito, muito, muito. Um processo que começa nessa mola aí. Que é de trem. Passa por várias etapas. Que nem já te mostramos. Tem um porém. Tudo bonito e bacana. Só que essas facas cortam. Tem teste aqui também. Eu quero ver. Porque não adianta ter uma faca. Que não me funciona, né, homem? Não, isso é verdade. Vamos fazer um teste, então. Será? Ó, ó o teste. Nós temos seis garrafas ali. Vamos ver quantas a gente possa cortar. Eu vou colocar num lugar mais alto. Tem cara que ficar. Porque ali tá muito baixo. Rapaz do céu. Ó, vamos pro teste agora. Não adianta ficar falando bonito aqui. Eu quero ver se a faca corta. Que no final é isso que nós queremos saber. Vem, né? A fabricação de uma faca especial. Do nosso jeito. Bruto. Rusco. Sistemático. E que funciona. É, aqui não. Como é que é o negócio, meu Mirtão? Não, pico-pico. Rivarone. Se desafiou. Agora você tá sendo desafiado. Quero ver se você consegue cortar isso aí. Será que eu vou falar que não, pico-pico? No final é isso que vai dar. Com pressão. E esta hora. Tem que ir pra cima, papo. Bate mais pra cima um pouco. Isso aí. Bate com força. Vamos lá. Faca de água, vou dar. Aê! Se você precisar de faca, se você quer uma faca diferenciada, feita com todo o carinho, de um jeito extremamente tradicional, é com o Miltão. É isso? Isso aí. Aqui, ó. Vai ser sorteada no... No mesmo problema? No seu programa. O pessoal vai ter que seguir você e eu. Olha aí, ó. Então vamos fazer o seguinte. Vai cuidar dessa parte lá. É, não. Nós vamos fazer no ar. Então, assim, ó. Nós vamos mostrar essa faca e na sexta-feira nós fazemos sorteio. Tem que seguir o Miltão e tem que seguir o Riva Rivarone. E aí nós fazemos sorteio. Fechou? Tamo junto e misturado. Aqui não tem que ir com o Bico. Com nós não, rapaz. É essa faca aqui, ó. Aquilo ali que você tá vendo a imagem agora dele batendo. Isso aqui, ó. É essa faca. Foi exatamente essa que ele mandou aqui pra gente. Sorteio hoje às duas e meia. Você sabe das regras. Então, vai. Bacana ver, né? São tradições que vão sendo mantidas. O Miltão Cuteleiro hoje é tido como um dos maiores cuteleiros da América Latina. Do Brasil, talvez o melhor. Isso é arte pura. E uma qualidade sem tamanho. Já pensou em você pagando pau num churrascão com uma facona dessa? Meu Deus do céu. Não precisa nem saber fazer carne. Só a faca e a impressão. Me dá a imagem do sequestro?